O início de um novo ano é sempre uma oportunidade para avaliar e para recomeçar. Iluminados pelo Natal de Jesus, é tempo de dar graças a Deus pelo ano que passou, avaliar o que foi feito e perspectivar com esperança o ano que agora começa. Neste 1º de janeiro de 2024, data em que a Igreja celebra o 57º Dia Mundial da Paz, à luz da mensagem do Papa sobre a inteligência artificial e a paz, as minhas primeiras palavras dirigem-se precisamente para esse desejo que pulsa no coração de cada homem, a paz. Há quase dois anos, juntando-se a tantas outras confrontações bélicas disseminadas pelo mundo, vimos eclodir a guerra na agressão à Ucrânia e, em outubro deste ano, o brutal conflito armado na Terra Santa. O passar do tempo e a normalização das imagens cruentas que nos chegam diariamente através das televisões e das redes sociais não podem anestesiar-nos. Esta é a situação dramática, pungente e dolorosa de milhares e milhares de pessoas à qual não nos podemos habituar nem resignar. É necessário ultrapassar a crise e a dor com coragem e esperança. O grito de esperança é, antes de mais, um grito de revolta e inconformismo perante aquilo que se passa e as consequências sociais, económicas e ecológicas que provoca. O Papa Francisco tem afirmado insistentemente que a guerra é uma derrota para todos. Será possível que 2024 nos traga a paz? Esperamos que sim. E esperamos ativamente atentos, a começar pela atitude de oração. A oração é, antes de mais, escuta atenta de Deus e do seu projeto de paz, de fraternidade para todos os seus filhos e filhas, tantas vezes desavindos e fratricidas nesta terra. Rezar leva a inserir-se do coração e atitudes nesta busca da paz que brota da vinda de Jesus à nossa terra que celebramos no Natal. Há que rezar e senhar a paz, viver a paz no coração e nas nossas relações, anunciar e lutar fraternamente pela paz. No contexto do nosso país, o ano de 2023 foi abundante em crises políticas, sociais e económicas que afetaram profundamente a nossa sociedade, criando instabilidade e tensão e levando à queda do governo, o que nos coloca em 2024 num cenário de eleições legislativas antecipadas, a somar aos escrutínios já previstos para o Parlamento Europeu e para a região autónoma dos Açores. Os indicadores são especialmente preocupantes nos setores da saúde, da educação, da habitação e do custo de vida, com subidas muito significativas, que vão agravar a situação de uma grande percentagem de famílias já fragilizadas pelas crises que se vão acumulando. Ninguém deve excluir-se do processo de escolha daqueles que julga mais capazes de administrar os recursos que são sempre escassos em prol do bem comum e para garantir a igualdade de oportunidades e os direitos constitucionalmente consagrados. No ano em que celebrámos o 50º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, não podemos esquecer todos os que estiveram na primeira linha de combate pela democracia, grande parte deles motivados pela sua fé e pelo desejo de colaborar num mundo melhor. O agravamento das condições de vida das famílias e a dificuldade de acesso aos bens essenciais alimentam a falta de esperança. É urgente uma solidariedade nacional e um compromisso claro dos partidos políticos. As eleições que se aproximam exigem propostas assertivas e conteúdos programáticos compreensíveis para que se possa, a nível nacional, discutir projetos e apresentar soluções. Só assim os cidadãos podem ser levados a optar pela adesão a projetos concretos e não a votar pela raiva ou desilusão, ou pior ainda, a não votar. Na Igreja em Portugal, em 2023, foi o ano em que trouxemos nova luz à realidade dos abusos de menores no seio da Igreja Católica no nosso país. O trabalho desenvolvido pelas Comissões das Comissões de Susanas de Proteção de Menores, a sua equipa de Coordenação Nacional, pela Comissão Independente e, recentemente, pelo Grupo VITA, são um grupo, são o rosto de compromisso que assumimos para acolher as vítimas e contribuir para a reparação das suas vidas, procurando atuar cada vez mais na área da prevenção e formação de pessoas, de forma que os ambientes eclesiais sejam espaços cada vez mais seguros para todas as crianças. 2023 foi também o ano que lançou sementes de esperança com a realização da Jornada Mundial da Juventude Lisboa de 2023. Foi notável a mobilização dos jovens portugueses que se empenharam, não apenas num evento de dimensões únicas e necessariamente breve no tempo, mas num compromisso com a Igreja, de forma a torná-la mais inclusiva, mais dialogante e mais participante no mundo. A Igreja conta com os jovens, mas os jovens também disseram que querem contar com Jesus nas suas vidas e querem anunciá-lo ao mundo, querem ser ouvidos e ter lugar na Igreja. Neste período pós-JMJ, é preciso continuar a escutá-los e, numa perspectiva sinodal, dar-lhes protagonismo para que sejam agentes da renovação eclesial no seio das suas comunidades. O caminho sinodal está em curso e desafia-nos a caminhar juntos, a saber escutar, a ter a capacidade de dialogar de forma construtiva. Depois da expressão do diálogo e da comunhão manifestada em outubro em Roma, revelando uma Igreja plural, mas que consegue unir-se em torno do essencial, que é Jesus, e o seu projeto, o tempo agora é para as nossas comunidades mostrarem também elas que estão vivas e querem ser o rosto da Revolução da Esperança. Tendo por diante, em 2024, a participação ativa na dinâmica sinodal, tínhamos a franqueza de saber construir a paz, ouvindo todos os que são seguidores do mesmo Cristo, e a humildade para não rejeitar qualquer posição ou pretensão só por ser de quem não pensa como nós. O amanhã melhor e em paz, na Igreja e no mundo, constrói-se com todos, 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 que ouvimos tantas vezes ao Papa durante estes dias da sua presença em Portugal. Dentro de dias, faremos memória do momento em que três sábios, totalmente alheios à fé de Israel e às suas tradições, se aproximaram de um bebê chamado Jesus. Os três magos sentiram uma força misteriosa, que nunca tinham sentido e que os atraiu até Belém. Aí, descendo dos seus camelos e do alto do seu currículo científico, ajoelharam-se e adoraram Deus naquele menino. Sei que falo para muitos crentes, mas também para muitos que não são crentes. Quando o homem não adora a Deus, acaba por adorar-se a si mesmo. Temos de reaprender a contar com a força bondosa e incansável de Deus. Com razão, diz o Papa Francisco, quando adoramos, permitimos a Jesus que nos cure e transforma com o seu amor. Só assim haverá vida nova no mundo novo, esperança nova para conflitos antigos e uma alegria nova para os corações exaustos e desesperados. O jubileu de 2025, com o tema peregrinos da esperança, que nos preparamos para celebrar, poderá, como confirma o Papa Francisco, reforçar e exprimir o caminho comum que a Igreja é chamada a empreender para ser cada vez mais e melhor sinal e instrumento da unidade na harmonia das diversidades. A todos vós, às vossas famílias e comunidades, desejo um feliz ano novo com a benção de Deus, repleto das bençãos desse menino que veio viver conosco para nos trazer a alegria, a esperança e a paz.